Recentemente, Minecraft Utopia, a minha base foi explodida. Destruiram toda a minha base, os meus pets e tudo que eu amava. E o pior, eu não consegui nem sequer chegar perto da nave alienígena que destruiu a minha base. Significa que toda a cidade corre perigo. Hoje eu vou iniciar a grande muralha de Utopia para a gente poder se defender de todos os invasores. E esse é só o começo do nosso plano de calamidade. E bom, vamos começar a trabalhar logo antes que seja o fim. Se inscreve no canal, deixa o gostei se está gostando da série e vê o vídeo até o final, que está muito bom. Agora, vamos voltar para a realidade. Meu Deus do céu, eu tive até que parar um tempo para conseguir absorver essa informação, mas a minha base, tudo que eu construí, a minha vida, minhas galinhas, os meus pinguins, todos eles, o quarto do Juninho, tudo, tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha se foi. Não sobrou nada, acabou, foi destruído. Se eu não ter mais volta, eu só queria saber que isso ia acontecer para tirar os meus pinguins daqui, mas... Eu não sei o que fazer agora. Eu acho que eu preciso de um novo lugar para morar. Hoje, definitivamente, é um dia triste. Bom, ao menos não pegou nenhuma parte da cidade. A cidade inteira está intacta. Eu acho que não me resta nenhuma escolha fora morar na prefeitura. Eu, querendo ou não, o meu quarto de hotel eu emprestei para o Night. Tem tantas coisas que eu queria fazer hoje, mas eu não sei nem por onde começar. Bom, eu acredito que agora é uma hora boa para fazer uma passagem secreta aqui. Eu vou fazer o meu quarto aqui dentro, eu preciso de algum lugar para dormir, algum lugar para pensar nas coisas. Bom, eu fiz uma passagem secreta aqui ontem. Era para ser uma surpresa para vocês, mas... Se eu passo algumas páginas, aqui se abre. E eu tenho uma sala secreta aqui. Mas agora vai ser o meu quarto. Ligação anônima. Alô, alô? Atenção, prefeito. Atenção agora. Vem para a delegacia já, pois ela está em estado de calamidade. Quem está falando aí? É a Jenny, é a Jenny. Tá bom, tchau. Tá, gente, aparentemente está acontecendo alguma coisa. Pera. Fecha aqui por enquanto. Corre para a delegacia. Eu preciso urgentemente descobrir o que está acontecendo. Corre, corre, corre. Calma, eu tenho que pegar minha moto, tenho que pegar minha moto. Mano, o que será que a Jenny quer, mano, aqui na delegacia? Do nada, mano. Eu não sei o que ela quer, mano. O que é uma fumaça ali? Opa, tá até no churrasco aí. Você é peça do Pedro, que me chamaram, né? Jenny, oi, tudo bom? Ah, Jake? Dá licença, Jenny, está precisando do fogo do chão. Só Jake, estou tratado com os meus relatórios. Eu sei o que aconteceu aqui. Faleceu, você está bem? Mano, o que é isso? Falou uma explosão aqui. Xerife? Jennifer Gregg, você está bem? Mano, eu vou chamar Pedro com essa ambulância. Eu vou chamar Pedro com essa ambulância. Calma, deixa eu ter ambulância ainda. Mano, calma, pera, calma. Mano, explodiu tudo. Mano, explodiu tudo. As celas explodiram. O corpo do Tuguin não está aqui. O corpo do Tuguin não está aqui. Calma, calma, vai. Eu vou pular pela janela mesmo. Existe um mundo que o corpo do Tuguin está no hospital. Ele está no hospital machucado. Ele não fugiu, ele não pode ter fugido. Ele tinha um míssil. Pera aí, ele tinha um míssil. A delegacia explodiu e ele tinha um míssil. Não, não, ele não faria isso. Ele não faria isso. Não, calma, eu vou no hospital olhar se ele está lá. Tá, o meu carro... Cadê a minha mão? Bom, deixa a cara da minha moto. Pedro, Pedro, você está aqui? LG, eu estava muito preocupado com você. O que aconteceu naquela ligação? Eu vi um barulho... Eu já te explico, eu já te explico. O Tuguin está aqui? O Tuguin? Não, 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 o Tuguin não está aqui. Você tem certeza absoluta que o Tuguin não está no hospital? Sim, eu sei que ele foi explodido lá numa hora, o apoio, eu levei ele para o hospital, mas eu não sei, ele está desaparecido. Exatamente por isso. Eu descobri agora a explosão. Eu descobri agora a explosão e eu não sabia disso. Tá, mas então foi essa explosão... Não, pera, não tem como. Eu tinha visto a explosão ali. Que explosão foi aquela que aconteceu no comunicador? Pedrux, a minha casa. Vem cá ver. LG, o que está acontecendo? Mano, a mesma coisa. Foi a nave. Exatamente, Pedrux, eles destruíram tudo o que eu tinha. Cadê eles? Eles não estão aqui no centro da cidade. Eles estão fazendo de propósito. Pedrux, eu acho que eles estão planejando um grande ataque. Eles estão fazendo base por base. Igual eu falei, eles vão destruir base por base. Eu falei isso com o Raul, eles vão destruir base por base até o centro da cidade. Não, Pedrux, eu tenho uma ideia. Eu vou fazer uma grande muralha aqui em Utopia e eu vou fazer uma cúpula de vidro para proteger a cidade. Tá, eu acho que é uma ideia boa. Eu acho uma ideia ótima, na verdade. A gente está precisando desse tipo de proteção mesmo. É, o único problema é que eu não sei nem como eu vou conseguir fazer isso. Mas de qualquer forma, Pedrux, então, sim, eu perdi minha base, meus pinguins e tudo que eu tinha de importante. Como se não fosse o suficiente. Sim, todos. A delegacia foi explodida lá e agora, aparentemente, o Tuguin fugiu. Não é você que está com a minha moto, né? Está um caos, não. Eu acho que alguém roubou nessa confusão toda. É, eu acho que foi ele. Será? Eu tenho certeza. Porque pensa comigo, como mais ele ia fugir? Tá, então pega seu carro, talvez, e vai atrás dele. Não adianta. Você falou que já faz tempo que você atendeu a Pum, então a moto é muito mais rápida que o carro. Ele já deve estar muito longe. E sem falar que a minha prioridade, por mais que eu queira acabar com ele, seja prender ele, deixar ele preso para sempre, para o local até mais seguro que aquele, o meu foco agora é a cidade, mano. A nave explodiu a base do Abus e explodiu a minha, mano. Muita coisa aconteceu. Eu acho que o foco realmente tem que ser a nave. Esquece o Tuguin, ele fez um crime, sim, mas esquece. A gente tem coisa maior para lidar. Você conseguiu fazer armadura para todo mundo já? Não, ainda não. Eu estou entregando os comunicadores para todo mundo. Tá, eu vou mostrar isso só para você, tá bom? Vem cá, vamos na prefeitura. E a única coisa que me restava era um apartamento, só que eu forneci ele para o Nightstone onde morar. Eu pensei em pegar uma parte da prefeitura para fazer de casa. E já que aqui vai ser a nossa sala, eu fiz uma passagem secreta. Você já fez a passagem secreta? Na real, ela já veio pronto. O John Tendril fez uma saída de emergência, só que eu adaptei. Tá, mas por que tem um livro e outro não? Então, esse livro é só para fazer gracinha, mas se você mudar o livro de página algumas vezes... Ah, que doido! Então, e eu estou pensando em pegar aqui, fazer uma sala para guardar meus planos, minhas coisas, e aproveitar para fazer o meu quarto, né? Eu preciso de um quarto. Sei lá, eu não quero voltar para lá, é por isso que aconteceu. Tá, 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 isso aqui é uma boa ideia mesmo, LG. Que daí, pelo menos, você fica bem mais próximo da cidade. Igual eu, quando eu vendi minha fazenda, eu quis ficar mais próximo da cidade aqui também para mim ver o que estava acontecendo. Foi em boa hora, isso? Sim, por sinal, eu queria pedir para você fazer mais apartamentos ou locais para as pessoas morarem. Vamos ver para fazer casa para o povo. Eu vou colocar uma muralha nessa cidade, eu não estou brincando, eu vou tampar ela toda com uma muralha. E para isso, eu vou brincar que todos morem aqui dentro. Porque eu não quero ninguém entrando e saindo toda hora. A gente está em estado de calamidade, a gente só pode ficar brincando de sair e entrar e tudo mais. Eu vou abaixar o preço do carro para todo mundo poder andar à vontade pela cidade, mas acabou esse negócio de cada um morar onde quer. Acabou. Tá, então a gente tem que proteger a cidade. Beleza, vamos fechar ela para qualquer pessoa entrar e sair. Vai precisar de uma autorização muito forte para isso. Tá, Pedrux, lembra, se precisar de alguma coisa, fala comigo, se tiver novidades... Ah, por sinal, eu estava te ligando da outra vez, só que eu não tinha o meu número de telefone, né? Eu registrei o meu número, o meu número é esse daqui, ó. Sempre que quiser ligar para mim, 1337, tá bom? Tá bom, tá bom. Você sabe o meu, é 0800. 0800, tá bom. Bom, a gente se vê depois, Pedrux. Vou fazer o meu quarto. Tchau, gente, tchau. Tá bom, agora que já falamos com o Pedrux, já já eu faço o meu quarto, como eu falei. Antes, eu preciso urgentemente começar a separar as coisas para fazer essa muralha. Eu preciso que seja uma muralha forte, alta e que proteja tudo. Outra coisa que eu preciso também é prover tudo que a cidade necessita. Então, o que a cidade pode precisar? Comida. O Pedrux tem a conta de comida dele. O Apu também. Porém, eles não têm mais como plantar. Agora que não tem mais ovos, né? Sem falar que eu sei que o Pedrux vindo da casa dele, então ele não tem mais a plantação. Então, vai acabar o choque de hambúrguer. Água, eu posso fazer um lago. Tem muita coisa. Pera aí, tem alguém vindo ali, o Delete. O que ele quer? O Delete? LG? Oi, tudo bom? Vem cá, vamos conversar. Bom não tá, não, né, LG? Como assim? O que aconteceu? Oxi, o que aconteceu? É, o que aconteceu? Me conta. Ué, LG, eu acabei de entrar ali e vi a sua casa destruída. Ah, ainda bem que era isso, então, que você ia falar. Meu Deus do céu, Delete. Você não tem ideia, mano. Não, não, não. Tá tudo desabando, Delete. Ó, primeira casa do Apu. Agora é a minha casa. Os meus pinguins estavam lá. O quarto do Juninho estava lá. Morreu tudo. Pera, morreu tudo. Tudo já era, não sobrou nada. Nossa, o Apu, ele conseguiu tirar os pets dele. Você não conseguiu. Não. Você foi pego de surpresa? Foi, tava de noite, tava chovendo. E daí, do nada, quando parou a chuva, só tinha nave. E daí, eu ia pra lá, eu telefonei pro Pedro, que escutou o telefone aqui. E daí, do nada, ele só falou, corre. E do nada, ouviu um barulho. Explodiu tudo. E daí, quando eu voltei pra cidade, eu descobri que a delegacia tinha sido invadida. E o Tuguinho escapou de lá. E tem pessoa ferida. E a cidade corre perigo, mas tem muita coisa que aconteceu. Eu tô ficando louco. Gente do céu, só de você me falar, eu já tô ficando louco. Meu Deus. Caraca, turista de homem só. Meu Deus do céu. Tá, escuta, Danete. Eu sei que você tem a NASA, eu sei que você tem tudo, mas você vai ter que abandonar a sua vida. Mas como? Por quê? Você tem sua tecnologia. Você dá um jeito de fazer um míssil forte pra ajudar a proteger a cidade, não sei, bem alguma coisa assim. Urgente com seus cientistas. E pega aqueles seus portais, que você vai pra Lua pra onde você quiser. E você vai ter que dar o jeito de fazer eles na cidade. Você vai morar na cidade a partir de agora, Adelaide. Todo mundo vai morar na cidade. Acabou essa brincadeira. Eu vou fazer uma muralha, eu não quero mais ninguém fora. A gente precisa estar seguro, eu preciso poder proteger todo mundo. Eu não quero mais ninguém ferido, Adelaide. Eu não tô aguentando. Não, eu vou fazer tão sei o que você mandou. Eu vou tentar correr atrás de alguma TNT, algum míssil capaz de destruir tanto essa nave quanto a base dos alienígenas lá na Lua. Porque eu descobri que eles ainda estão vivos. Pera, o quê? Sim, eu descobri que parece que tem um chefão. É como se fosse um rei. Ele é muito maior. Eu acho que ele é da altura de uns quatro blocos, LG. Tá, pera. Aqui na Terra ou na Lua? Na Lua. Lá naquela base onde foi resgatar o House. Eles estão se reconstruindo, LG. Se você precisar de mim, eu tô disposto pra tudo. E se você precisar de alguma permissão pra alguma coisa aqui da cidade, você tem total aprovação pra fazer o que quiser. Só acaba com eles, Adelaide. Eu vou ver se eu consigo dar um jeito de pegar aquela super nova, aquela TNT, mas até hoje não se sabe como que faz pra conseguir ela. Olha, descobre. Dá os seus pulos. Se precisar de atualização, você tem a minha. Pode ensinar o meu nome embaixo. E nem que precise explodir a Lua no meio, você tem total apoio da minha parte, tá bom? Eu coloco minha mão no fogo por ti, Adelaide. Mano, é muito bom saber disso, LG. E ó, quando eu precisar de ajuda, você vai comigo lá pra nós fazer isso aqui junto, viu? Tá bom, agora só me ajuda, Adelaide. Eu preciso ficar calmo. Eu não posso sair assim, eufórico, louco na frente das pessoas da cidade, dos moradores, senão todo mundo vai ficar louco igual eu tô. Não, não, fica tranquilo. Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa pra você? Eu não sei. Eu tô com saudade dos meus pinguins. Mas o Juninho tá bem, pelo menos? O Juninho tá no bunker. Eu fiz um bunker pra proteger todos os alienígenas que se resgatou. Eu posso visitar ele? Pode, vem cá, me siga. Eu acho que vê um pouco das pessoas que me importam e vai me fazer bem nesse momento, sabe? Então, o Juninho eu coloquei junto no bunker lá, porque, velho, eu tava dando uma olhada, eu medi o diâmetro da explosão. Então eu fiz um bunker um pouco distante da NASA ali, sabe? Ah, sim. Então ele não fica nem na cidade e nem na sua base. É, na verdade, ele fica lá na minha base, só que fica lá no fundão. Vem cá pra você ver. Ah, onde uma explosão já não pegaria, né? É, se por acaso a nave explodir a minha base, não vai pegar lá no fundo, sabe? Sim, não, eu entendi. Faz sentido. Olha só, LG, se os alienígenas explodirem lá, eu acho que não vai chegar nessa parte, né? É, eu acho que não. Ah, é pedra reforçada? É pedra reforçada. Eu ainda preciso reforçar lá dentro, mas vem cá, ó, vou abrir com meus olhos. Não, você ainda vai... Obrigado, você ainda vai dar boa. Ó, agora a gente entra. Ah, olha só, eu nem falei pra você. Eles aprenderam as profissões aqui da Terra, LG. E o Juninho tá aqui, ele tá brincando no pula-pula. Oi, gente, tudo bom, mano? Como vocês estão? Oi, Juninho. Só no pula-pula, né? Quero ficar aqui, pode ficar, pode ficar. O Juninho tá o dia todo no pula-pula, ele não sai disso. Nossa, pessoal, eles vendem várias coisas, que legal. Sabe o que eu e o Harz fez? Nós pegamos dois aldeão aqui da Terra e colocamos pra morar junto com eles e aparentemente o aldeão ensinaram as coisas pra eles, olha isso. Oi, Adel, tudo bom? Ah, então todo mundo virou amigo. Todo mundo virou amigo e eles estão trabalhando agora, eles estão super felizes aqui no bunker. É, Adelete, realmente foi a melhor decisão vir aqui, mano. Em meio a todo esse desespero e caos, mano, você conseguiu me trazer alguma coisa que me deixasse feliz, que me viesse sorrir de novo, cara. Olha o Juninho brincando, mano, que legal. Ele fez até um amigo ali. LG, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a porta ali, em vez de ser com o Zói, eu vou fazer uma porta de senha, aí depois eu mando a senha pra você, aí toda vez que você se sentir meio triste, você pode passar aqui e ver o Juninho, ver essa galera aqui e tudo mais. Não, eu vou fazer com certeza. Você já tem um telefone? Comunicador? Fala pra o Pedro X que ele vai te dar um depois, então ele vai te dar um número pra você poder usar pra ligar pra gente, daí quando você estiver na lua você pode falar comigo sem ter que voltar pra cá ou ir até lá. Ah, boa. Nossa, esse é ótimo. Tá bom. Adelete, eu tenho muita coisa a fazer, mano, então eu acho que eu vou indo, tá bom, cara? Eu vou indo também, LG. Bom, Adelete, eu vou indo então, mano. Tchau, mano, até depois. Pera aí, LG, pera aí, o Raul queria falar um negócio com nós. Calma, esqueci. Com a gente? É, o Raul, ele tinha falado pra mim que queria falar com nós dois. Tá, vamos lá na prefeitura, então. Acho que vai ser um local bom pra encontrar o Raul. Sim, aham, vamos lá. Adelete, o Raul tá ali, ó. Ô, Raul. Ô, eu tava batendo aqui na porta que ninguém me atendia, meu. Qual é a boa, Raul? Fala aí. Cara, a igreja tá pronta e tá linda, velho. Eita, você fez uma igreja? Mas já? Já, cara. Nossa, o DJ Construtoras lá é sinistra, cara. Mas por que você fez uma igreja? Porque o LG pediu, não sei pra quê, mas enfim, acho que é... Eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer pra cidade. Aqui, ó, vou falar pra vocês, ó. Avião, hospital já foi. Alguns impostos, como por exemplo, pra essa loja de coisas que antes era ilegal, agora permitido, então imposto. Um pet shop, colocar árvores na cidade. Agora, uma igreja, que agora eu vou poder marcar como que tá pronta. Uma corrida de motocross e uma prefeitura, que já tá pronta. Então, eu quero fazer coisas pra cidade ficar legal, sabe? Eu tenho um negócio pra falar. Fala aí. Eu acho que em meio a esse caos que tá acontecendo na cidade, fazer a igreja agora não foi uma boa ideia. Mas pra pensar, foi sim. A gente precisa de um lugar pra reunir a galera. Não, é que a gente precisa de um lugar pra reunir a galera pra gente ficar firme, mano. A gente tá passando por um momento muito difícil, sabe? Tem muita gente de utopia que tem fé, uma fé muito forte. Eles não tinham lugar pra eles celebrar isso daí. Agora que tá tendo toda essa loucura aqui, eles vão lá, ora, faz a fézinha deles, fica todo mundo em paz. Eu acredito fortemente que qualquer um merece um local que se sinta bem confortável, ainda mais num momento como esse, mano. Seja aqui na praça, na prefeitura, no cassino, na igreja, onde for, eu acho que todos os habitantes daqui merecem o que eles querem. É, mas a gente também tem que tomar cuidado que aquele desculador que tava ali em cima, velho. Se destruir tudo, já era, mano. Relaxa. Eu vou proteger a cidade, eu tenho um plano. Mas vamos ver a igreja, por enquanto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei, cheguei. Deixa eu ver. Onde você fez ela? Do lado do cassino. Ô, Raul, aqui, ó, tamo perto do cassino, então, cadê a igreja que você falou? Bom, tá aqui, gente, a igreja aqui, ó. Mano, tá pronto. Muito lindo. Raul, ela é gigantesca. Ela é baseada no Templo do Tempo, do jogo dirigido já fez Zelda, cara. Que da hora, Raul. Como é que é? Cadê a entrada? Não tem nem rua. Cadê a rua? É, ainda falta fazer a rua, falta fazer toda a parte, né? Do lado de fora, falta decorar também. Tá sem decoração, os caras fizeram só os blocos, só. É só a casca da igreja. Mano, é gigante. Não, dentro tá pronto também, mas falta decorar, colocar as cadeirinhas, né? Dá pra fazer uns casamentos da hora aqui, hein? Nossa, caraca! Que lugar pânico, mano. Tem gente. Olha o tamanho, LG. Caraca! Olha isso. Os caras é bão, os caras é bão, filho. Essa empresa é boa, cara. O Jonathan e o Drill tá naquele pique, mano. Olha a cúntica. Ah, os caras manja também, né, velho? Depois eu vou contratar eles pra fazer uns negócios pra mim, velho. É, palanquinho pra colocar a bandinha, fazer aquele escuto. O que é essa sala aqui, Raul? Então, essa sala eu não sei por que eles fizeram, não, cara. Essa sala aqui, na verdade, não tem utilidade. Aí, se o prefeito quiser fazer alguma coisa aí, ó, fica à vontade. Nossa, faz alguma coisa aqui, LG. Faz um, sei lá, um show de talentos, não sei. Realmente, esse aqui é um local bom mesmo. Eu vou pensar alguma coisa no que a gente utilizar dessa área aqui, mano. Boa. Isso aqui é uma sala totalmente extra mesmo, sabe? Eu não sei nem por que que eles fizeram isso. Bom, tudo bem, mano. Ô, Raul, de verdade, muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Rápido. 10 mil por cento, né, Delet? Nossa, eu adorei isso aqui. Agregou bastante na cidade. Que bom que vocês ficaram felizes, porque Utopia só tem construções bonitas, né? A cidade é uma cidade mais linda que tem. Tem que fazer uma coisa à altura, né? Que bom que vocês gostaram. Super honesto, mano. De verdade. Ainda falta decoração e tudo, mas quando eu acabar de fazer a decoração, eu chamo vocês de novo, Paulo. Não, só a chamada aí que eu quero ver, mano. Tenho muito interesse. Sem contar que dá uma valorizada no terreno, né? O terreno tava desvalorizado com a fábrica ali, sei lá, fluente, né? A cidade, né? Poluindo tudo, né, velho? Não valorizou o terreno. É, o cara tá querendo me... A cidade é boa. Ih, velho. Só não falo nada pro Cedreti, porque ele vai estar num lugar sagrado, viu? Se não sei a ver, viu? Gente, quem? Sem brigar, sem brigar. Galera, gente, me faz o favor. Lembra aquele negócio que eu falei pra você sobre a sua mudança? Sim. Explica a mesma coisa pro House, que ele vai ter que fazer o mesmo, tá bom? Até depois, gente. Eu tenho que correr aqui. Tchau. Tchau. Bom, agora eu preciso falar com o Luiz pra pedir verba pra poder fazer a muralha. Tá bom, vamos vir aqui e falar com o Luiz, mano. Aliás, quanto dinheiro eu tenho? Tenho duas esmeraldas, né? Ainda falta dinheiro. Luiz, Luiz, Luiz. Eu não sei se você soube, mas a minha casa, a minha base toda foi explodida por alienígena, assim como a base do Apu. E falaram que a nave já apareceu na cidade, mano. A gente tá correndo perigo. Eu tô querendo fazer uma muralha pra defender a cidade e eu preciso de verba. Eu sei que eu tô meufórico e não tô explicando o direito, mas, por favor, me dá dinheiro pra comprar coisa pra fazer uma muralha. Eu preciso de uma muralha pra proteger a cidade, Luiz. E com isso é bom pra você também, porque vai ter mais pessoas morando aqui e com isso é mais pessoas gastando dinheiro, mais imposto e tudo mais. Então, me ajuda com essa. Meu Deus, que situação. Para proteger a cidade, irei lhe depositar uma quantia. Vê se gastar direito, hein? Tá bom, Luiz. Obrigado. O Luiz falou meio estranho, né? Bom, tudo bem, tudo bem. Vamos ver se o dinheiro chegou aqui. Vamos ver se o dinheiro chegou aqui. Tá bom. Meu Deus, ele deu 2.200 pra nós, mano. Eu acho que não é real. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, o 200 é do salário, tá bom. Então, esses 200 eu vou depositar pra minha poupança e agora eu vou falar com o Jonathan e o Drill. Vamos torcer pra que eles aceitem esse valor aqui pra fazer a muralha, mano. Eu sei que tá de noite, mas vamos resolver isso o quanto antes, mano. Eu preciso dessa muralha. Jonathan, desculpa atrapalhar você, Jonathan, mas fala com o Drill. Eu tô olhando a pouco. Tá, tá, Drill, Drill. Eu preciso de muralhas na cidade pra ontem. Muralhas fortes, gigantes e resistentes. Eu tenho aqui 2.000. Eu preciso das muralhas pra agora, tá bom? Conto com você. O dinheiro tá aqui comigo, ó. Você pode passar na prefeitura, cobrar quando quiser. Só faz as muralhas até amanhã cedo e me chama. Pode usar o bloco mais recente que você tiver e se precisar, pede a minha ajuda. Agora que ele já aceitou o serviço, eu só preciso arrumar algum tipo de muralha pra mostrar pra ele, mano. Eu vou pensar em alguma coisa. É, é isso, é isso. Bom, notícias novas e boas pra vocês. Primeiro, é Jonathan e o Rio já entregaram a primeira prévia da muralha. Eu gostei muito. Eu vou dar autorização pra eles e vou dar o dinheiro pra eles poderem fazer em toda a cidade. Mas antes, vamos tirar esse cartaz aqui. Não, o Jaime não tirou, mas tira pra ele. Pronto, Jaime. Agora, enfim, contemplem a nova muralha de Utopia. Bom, como vocês podem ver, a muralha é bem grande. Porém, é só o começo. Eu vou dar autorização pros meninos fazerem a muralha em toda a cidade pra assim a gente estar protegido de tudo que vier e do que for necessário. Então, bom, acho que vou trabalhar um pouquinho. Em breve a gente volta com mais muralhas. Tchau, tchau.